então vamos lá primeiro lugar, gente, eu gostaria de repetir o que eu sempre falo, principalmente do que eu falei nos primeiros encontros ter um curso sobre pensadores judeus nesta época e com a grande quantidade de gente que a gente tem aqui é uma alegria pra gente é uma alegria nessa onda horrorosa que a gente está aliás, a onda nunca passou é uma onda eterna de antissemitismo em vários lugares Brasil não é exceção a gente continua tendo crimes porque isso é um crime, a gente continua crimes horrendos, mas quando a gente abre um curso sobre pensadores judeus e a gente tem um número expressivo de inscrições e interesses na bibliografia que a gente trabalha e tudo mais, é uma alegria e ao mesmo tempo uma esperança no fim do túnel, o que eu acho isso fantástico, então aqui no Labô a gente vê isso com com muito carinho e principalmente os nossos coordenadores que se dedicam a esses pensadores a esses filósofos e tal como eu disse no primeiro encontro também são a gente colocou aqui um número limitado de pensadores de acordo com o que os coordenadores pesquisam então assim, não adianta a gente falar de todo mundo, todos os influentes do século XX, porque a gente não vai dar conta é o que a gente estuda e o que a gente sabe tá, então eu digo também pra vocês que essas aulas estão sendo gravadas para depois a gente colocar no Oflates, elas vão ser divulgadas pra todo mundo não se preocupem, ainda talvez mais pro final desse mês quando o curso estiver já no término, tá e aí a gente vai avisar também pelas redes sociais do Labô fiquem ligados desculpem falar isso novamente fiquem ligados nas redes sociais do Labô quem ainda não segue siga porque lá a gente tem as informações em primeira mão lá as informações são muito mais rápidas do que por outros meios tá, todos os dias e a gente tá lá praticamente 24 horas por dia porque como dizem rede social é praticamente uma escravidão moderna não é? mesmo é isso que a gente vê então como sempre os microfones precisam permanecer fechados porque temos aqui 74 pessoas então a gente não tem a possibilidade de abrir o Zoom é um instrumento muito sensível às vezes a pessoa abre microfone e essas coisas sem querer e fica complexo tá então fiquem à vontade enquanto o Luiz estiver falando e forem surgindo dúvidas coloquem no chat em aberto ou coloquem no chat fechado só pra mim porque vamos ver se no final a gente tem tempo de discutir as questões doutor José Luiz Bueno meu companheiro de estudos judaicos desde o início do meu doutorado temos uma ligação aí né vamos falar que entrem os violinos bom enfim é uma honra tê-lo aqui coordenador do núcleo de filosofia política mas não é só isso grande conhecedor de Franz Rosenzweig Luiz querido peraí deixa eu colocar de você de ai gente meu mouse deu algum problema aqui deixa eu colocar de você de ah não você já tá concorrou-se comigo então vamos lá obrigada querido obrigado eu que agradeço mesmo é que a mim uma alegria uma honra e como você disse numa coincidência tão tão particular tão especial né nessa data e na conversa aqui pra quem não conhece ainda talvez né quem é o Franz Rosenzweig porque isso importa tanto vamos ver se fica pra todo mundo forte esse coincidência de data né André só me diz se o meu meu som tá bom tá calor eu abri a janela se você entrar muito ruído você me avisa tá bom pra mim tá bom pra vocês gente tá bom beleza tá ótimo obrigado pessoal sempre bom checar isso né então e ter entrado em contato com com esse autor também foi assim mais ou menos como ele fala bastante né foi um ato puro da contingência não foi planejado assim eu não tive não entrei nem no mestrado nem no doutorado pensando em estudar porque eu nem sabia que ele existia né eu quando comecei antes de estudar né antes de entrar mesmo no mestrado eu pensava estudar um outro autor que dependendo de quem fala dele diz que é um judeu dependendo disso que não que era o Spinoza né que foi expulso da sinagoga aquela coisa toda né vocês conhecem a história né e acabei por conta na época de ter entrado no grupo de pesquisa que o Pondé já tocava na época né ouvi uma aula do Pondé sobre esse autor e aquilo me caiu como um raio né assim na cabeça que coisa que esse cara como é que ele consegue juntar essas ideias com a prática da fé com a crença com a religião né aquela coisa toda que a gente se pergunta né e depois que o Pondé acho que deu duas ou três aulas sobre ele não me lembro exatamente já faz tempo isso né eu fui enganchado pelo autor não teve jeito né eu comecei a ler e falei bom se eu ia estudar Spinoza vou ter que dizer meu cara Spinoza a gente se vê por aí mas não vai ser com você aí foi esse enganche com o Franz Rosenzweig e como eu tenho dito de vez em quando nas nossas conversas sobre ele né André é como se eu fosse de um extremo ao outro né maneira de dizer porque o Rosenzweig é quase como um contraponto ao que o Spinoza significa né mas depois de ter esse primeiro contato eu acabei fazendo um mestrado em cima da alva do Rosenzweig e o meu doutorado acabou sendo sobre ele também ou seja convivei com esse autor aí por uns bons anos e nessa jornada que tive essa alegria de conhecer minha querida amiga André né a gente no doutorado assim foi também amizade à primeira vista né André já logo se conheceu e nunca mais né deixamos de ser amigos e cada vez essa amizade só aumenta e estudamos não só Rosenzweig mas também né o querido né da 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 que é que é Heschel passamos também uns anos estudando isso juntos né eu também nem imaginava que ia acabar estudando tanto assim sobre judaísmo né o judaísmo no sentido amplo não assim não tanto talvez a prática da observância em si né que isso por não ser judeu eu nunca tive esse contato de vida né então o meu olhar de qualquer forma é de alguém de fora né sempre com as limitações de alguém que não tem essa experiência vivida né então sempre tem que deixar isso bem claro né então pode inclusive aparecer nos erros conceituais qualquer coisa assim né mas de qualquer forma foi uma descoberta e muitas coisas que eu já tinha de conceitos né ter mergulhado no mundo da cultura da tradição judaica foi uma grande descoberta né então por isso que com o André quando a gente começou a conversar a gente começou assim uma troca de teses de impressões de sentimentos que foi uma coisa assim fantástica e tanto que a gente vem né trabalhando junto desde então é um privilégio mútuo não posso deixar de ressaltar isso né então assim o que eu espero fazer hoje aqui com vocês tentar dar uma trajetória no autor que assim como eu escrevi um pouco na uma das partes da minha da minha tese sobre ele é um autor que especialmente de uma certa fase da sua vida pra frente vida e obra se confundem quase que não dá pra separar né assim o que o o que o que o que ele escreveu daquilo que ele foi né como pessoa né então assim vou tentar né dentro dessa uma hora e pouco aí nós temos uma hora e meia né André no total mas deixando um período pra interação né então vou tentar da melhor maneira possível né expor um pouco dessa trajetória um pouco da história de vida dele e um pouco da assim da obra né do Volkswagen naquilo que foi possível sabendo que de que se trata de um autor considerado por vários outros especialistas filósofos como um autor difícil né Volkswagen não é um autor trivial como nenhum grande filósofo é um grande pensador é né claro né mas ele nas suas particularidades tem dificuldades que são próprias também né como autor então apesar do elogio que André me faz de ser um especialista tudo bem eu fiz o doutorado em cima dele um mestrado mas ainda assim eu acho a obra dele grande demais né muita coisa que eu ainda precisaria revisitar entrar de novo né pra conhecê-lo devidamente referências que eu precisaria buscar que ele estudou né que pra que eu pudesse também aprofundar em muitas questões que ele abriu né mas para transmitir aquilo que eu achei de mais assim mais tocante que mais me chamou atenção que mais me despertou interesse de pesquisa de reflexão né nesse autor que onde vida e obra se se misturam tanto né não sei o quanto vocês conhecem dele né mas assim se nós conhecemos alguma coisa Franz Rosenzweig é vários dos dos comentadores mais recentes atribuem esse nosso conhecimento da obra dele a um aluno e um amigo discípulo que foi o Naum Glatzer né Naum Glatzer escreveu talvez a primeira obra importante sobre o Rosenzweig tornou conhecido especialmente no mundo americano que é isso aqui né Franz Rosenzweig His Life and Thought né e o prefácio aqui né o segundo prefácio é essa introdução uma das edições da segunda edição dele né o Paul Mendes Flore que é outro grande especialista em Uber né fala disso Flora se nós sabemos hoje do Rosenzweig ele se tornou uma referência para a comunidade judaica americana e depois acabou sendo lido no mundo inteiro isso deve assim em grande medida a esse aluno que trouxe esses escritos que fez a primeira biografia que traduziu diários que traduziu cartas e texto Rosenzweig e é o editor na época né a Schocken Books que tornou esse livro conhecido e aí nós então sabemos de Rosenzweig por conta desse movimento gerado né no pós-guerra e que segundo esses autores os vários comentadores que eu li eles diziam a mesma coisa que para um mundo pós-guerra e o mundo de o campo da da tradição da fé ficou tão tão comprometido né um autor como Rosenzweig para a comunidade judaica americana significou encontrar um sentido para além daquelas coisas que já tinham esgotado né na experiência histórica mas de encontrar um sentido na sua própria tradição na sua própria identidade especialmente na sua própria experiência né é é de vida e experiência vamos dizer assim de fé para usar esse termo que para nós somos da digo da tradição cristã porque é onde nós somos formados aliás tem uma passagem que valeu para vocês que é excepcional nesse campo então só para fazer essa referência né ou seja é um autor que no Brasil é pouquíssimo conhecido né me imagino assim talvez dentro da comunidade judaica tenha mais pessoas que o tenham lido mas fora talvez ele seja conhecido em algum círculo dos estudos hegelianos né por conta da tese de doutorado dele que foi produzida com nome hegel e o estado e foi o primeiro livro aliás o único livro traduzido para para o português no Brasil né já em portugal não já em portugal teve já teve é é é obras pesquisas é é houve eventos dedicados né ao autor então em termos de Europa a gente tem aí uma claro uma produção Europa e Estados Unidos uma produção muito maior e para além das línguas latinas você tem assim também em outros idiomas em que ele foi traduzido e lido e então hoje se você pesquisar mundialmente tem muita coisa escrita sobre ele né e aqui no Brasil algumas pessoas né que o lei que falam dele né alguns poucos talvez o Ricardo Tindy Souza né no Rio Grande do Sul que escreveu Existência e Indecisão que era um comentário a obra dele ele estudou né com na Alemanha e lá ele teve contato com a obra e e e fez comentário excepcional que também é uma ajuda muito grande né para pesquisa em português né e mais algumas pessoas e assim eu tive também o prazer de conviver um tempo com uma colega muito querida nossa também que é a Maria Cristina Maria de Guarnieri que me antecedeu né a primeira tese que eu vi sendo defendida sobre o Rosenzweig foi a dela e ela então nesse período que nós passamos juntos né o André e ela nós trocamos muito dialogamos muito fizemos muitos congressos né em Brasília em outros lugares seminários de um congress de filosofia da religião né então sempre estava discutindo o Rosenzweig e ela também o Rosenzweig-Resch Rosenzweig-Kirke que era a especialidade dela né então também devo muito ao que eu sei nessa nesse intercâmbio com a Cristina que me antecedeu também nessa pesquisa bom isso para dar um contexto mais da minha relação com o autor né bom o Rosenzweig agora entrando um pouco na vida dele né ele nasce em 1886 e morre em 1929 né tudo isso na Alemanha ele nasceu em Cassel e depois morreu em Frankfurt a trajetória de vida dele né ela é muito típica desse período né e assim como o mundo passa por transformações bastante grandes e o Rosenzweig expressa essas transformações né de forma muito muito intensa muito vivida né ele nasce numa família de judeus já assimilados praticamente né a cultura alemã tinha uma experiência com a tradição muito superficial assim né como não só na na tradição judaica na tradição cristã sabe como isso como isso funciona né e ele nasce num ambiente inclusive onde o avô dele era um desses grandes defensores exatamente desse processo de integração né e de emancipação da comunidade judaica da tradição e que a comunidade judaica pudesse finalmente assumir ali o lugar adequado uma vez que ela assumisse a própria tradição a tradição própria a própria noção moderna de existência né que as conquistas né do iluminismo né a emancipação pelo estado e todas essas aquisições fossem né e a educação também né que o avô do Rosenzweig inicia né é uma educação secular né que vai diminuindo a dependência da tradição os estudos dos livros tradicionais e ele diz né que é preciso agora né que os meninos judeus esse agora é meaz do século 19 né que os meninos judeus agora se integrasse esse mundo com uma educação de altíssimo nível e que eles permitisse serem totalmente alemães né isso aqui o que o como é que era o nome dele esqueci agora o nome do avô acho que era não o Georg era o pai mas vou me lembrar daqui a pouquinho mas assim isso marca já o início da da formação dele tanto que quando ele vai entrar para a universidade ele vai fazer medicina né mas já no caminho né de medicina ele já descobre que não é isso que realmente lhe chama a atenção mas o Rosenzweig é alguém que já se vê como um judeu assimilado né e não só se vê como um judeu assimilado como é alguém que vai passar por uma experiência muito interessante muito assim marcante que é ele a medida que ele vai abandona abandona a medicina e vai estudar história e filosofia ele vai se dando conta de que ele é muito marcado pelo relativismo né que a época dele que era já o começo do século XX né o relativismo no sentido mais amplo que você possa imaginar moral epistemológico né marca aquela geração de uma maneira muito intensa né e ele mergulha nesse relativismo ele mergulha nas grandes questões que o seu tempo lhe traz né ele acha que no começo da trajetória acadêmica dele ele tem que a única a única maneira de entender o mundo é realmente do ponto de vista histórico né de que a concepção histórica nos posicionaria né então você vê uma 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 influência muito grande do historicismo cunho hegeliano né mas ali por 1910 ele já se defronta com essa ideia também ele também vai entender que o historicismo não é suficiente né pra explicar e ele entende que aquela coisa de uma certa divinização da história uma metafísica da história já era uma coisa complicada porque já não também essa era uma concepção que já estava em 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 choque né com as novas linhas de pensamento então em 1910 umas conferências que os neoregelianos fazem ele já se decepciona com a história também né e mais em 1910 ele conhece lá uma pessoa que vai ser muito importante pra ele que vai ser o Eugênio Rosenstock né que era um jurista bastante importante um constitucionalista na verdade né e que eles fazem amizade nessa conferência e três anos depois né o Rosenstock vai pra Leipzig pra ouvir as aulas do Eugênio Rosenstock né e nessas aulas eles se intensificam eles intensificam esses diálogos eles vão falando de tradição de modernidade de filosofia mas o Rosenstock tem uma particularidade né o Rosenstock era um judeu convertido era a família dele de tradição judaica mas eles eram já eram alguém que tinha assumido assim o cristianismo como vida mesmo não apenas como uma adesão né social e o Rosenstock também tinha vários primos né que os irmãos Ehrenberg que também tinham decidido pela conversão e tinham se convertido ao cristianismo então quando ele se encontra com o Rosenstock né em 1913 Leipzig essas conversas levam o Rosenstock a uma reflexão muito forte sobre a experiência religiosa dele sobre a tradição dele né e ele então por conta de uma conversa bastante marcante que vai se dar em 1913 ele chama da conversa noturna de Leipzig com o Rosenstock né que era esse homem que tinha assumido a fé e a revelação como a revelação no sentido cristão né como ponto de referência pra sua vida né Rosenstock nessa noite pergunta tá bom quando tudo dá errado quando você quando os conceitos falham e o que você faz né eu vou pra primeira igreja que eu vou encontrar e vou rezar essa resposta do Rosenstock né isso tem um impacto muito grande e essa experiência de vida essa adesão a ideia de revelação e essa firmeza que o Rosenstock tem põe em xeque esse relativismo que o Rosenstock tinha mergulhado no relativismo filosófico abandonando até o historicismo né e assim ele diz que essa essa força que o Rosenstock demonstrou fez com que abalasse a própria noção dele da identidade dele judaica adesão dele à tradição dele e ele chegou à conclusão que como coerente uma pessoa coerente que ele era não restava outra opção pra ele a não ser se converter ao cristianismo né então eu vou tentar ler rapidamente vou ver se eu consigo aqui né ler uns trechinhos aqui olha só veja o que eu tava falando agora porque é uma expressão que ele escreve sobre quando a mãe dele critica né os primos por terem se convertido ele fala olha é é é é aqui ele conta umas situações aqui né o que você diz a respeito das três visitas de um teólogo judeu não vai não vão segurar as águas não né nem mesmo trezentas visitas teriam mudado esse assunto né olha só nós somos cristãos em tudo nós vivemos em um estado cristão nós frequentamos escolas cristãs nós lemos livros cristãos em síntese nossa cultura como um todo se apoia inteiramente num fundamento cristão num oricesse cristão consequentemente o homem que não tem nada que o segure que o retenha precisa somente de um leve empurrão né pra fazer aceitar o cristianismo e na Alemanha hoje em dia a religião judaica não pode ser mais aspas aceita ou aceitada ela tem que ser enxertada somente enxertada pela circuncisão pelas observâncias alimentares por bar mitzvah e assim por diante o cristianismo tem uma vantagem tremenda sobre o judaísmo então seria foramente seria inteiramente fora de questão não seria problema nenhum que o Hans que é o primo dele aliás seria totalmente fora de questão que o Hans se tornasse um judeu um cristão entretanto ele pode se tornar isso aqui deu um problema com a família com a mãe a mãe dele ficou bravíssima e depois ela ainda piora isso quando ele diz para a família eu acho aqui um trechinho também que eu queria ler para vocês quando ele avisa que para ele também não tem outra opção quer ver que ele olha só eu fui desarmado pela simples confissão de fé do Rosenstock o fato de que um homem como Rosenstock era um cristão consciente fez assim bagunçar totalmente minha concepção de cristianismo e da religião inclusive a minha e aí ele vai explicando porque que o Rosenstock levou ele a tomar essa decisão escreveu para a mãe dele eu também vou me converter só que ele falou só vou me fazer uma concessão a mim mesmo eu não vou me converter ao cristianismo como um pagão é mais ou menos como se ele repetisse o caminho do Paulo de Tarso ele falou primeiramente eu vou me conscientizar da minha posição como judeu e depois eu vou fazer a minha conversão e aí vem a situação que a André tem citado aí que ele vai fazer uma visita nesses dias a uma sinagoga para fazer passar exatamente o Yom Kippur uma sinagoga que ele se não me engano era meio acho que ortodoxa e diz o Glatzer que a reflexão que ele vem já fazendo e essa experiência de Yom Kippur tem um segundo impacto gigantesco na vida do Rosenstock o que acontece ele vai fazer o exato o movimento exatamente oposto ao da conversão ao cristianismo e ele vai dizer depois para os amigos para os primos nas cartas que ele escreve ele vai dizer olha sendo quem eu sou para mim não é mais necessário nem possível fazer a conversão I will remain a Jew essa expressão que ele usa aqui eu repeti minha decisão não é nem necessário e portanto sem quem eu sou não mais é possível eu permanecerei judeu esse momento de virada marca toda a vida do Volkswagen isso vai fazer com que não só a experiência dele cotidiana mas os interesses de pesquisa de reflexão comecem a fazer uma conversão enorme veja nessa época em 1913 ele está terminando a tese dele ele tinha completado a tese dele sobre o Hegel que ele ia publicar mas ele não conseguiu publicar porque estava ali se aproximando do período da guerra a tese dele só vai ser publicada em 1919 depois que a guerra acaba pela Universidade Heidelberg mas ele vai dizer o seguinte em cartas posteriores em 1920 ele escreve isso em uma carta aquele homem que escreveu a tese sobre Hegel já não era mais aquele mesmo que depois foi escrever outras coisas como a sua principal obra que é a Estrela da Redenção então essa noite a gente só vai descobrir a potência que ela teve nessa experiência muito tempo depois em 1925 ele recebe um convite depois da publicação da tese dele para ele ser professor de filosofia na Universidade de Berlim e quem convida ele foi o orientador de doutora dele que foi o Friedrich Meineck mas ele vai dizer o seguinte olha ele escreve algumas coisas aqui assim ele faz toda uma explicação de porquê ele não quer mais estudar eu vou vou ver se dá tempo olha já foram 30 minutos por que ele se recusa vou ler uns trechinhos aqui para vocês o texto olha em 1913 essa noite da primeira da conversa com o Rosenstock depois a decisão dele de primeiro assumir o judaísmo depois se converter e aí ele vai para a sinagoga e ele diz assim em 1913 alguma coisa aconteceu me aconteceu para o qual o único nome adequado é colapso ou ruína ou como é que é como é que é a palavra um desmoronamento né eu descobri de repente descobri em mim mesmo né um monte de 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 entulho outra vez eu tenha percebido que a estrada em que eu estava seguindo estava flanqueada por um monte de coisas irreais né essa estrada me levava somente ao meu talento apenas ao meu talento eu vou pular umas linhas aqui né o estudo da história né é somente serviu para alimentar a minha fome por formas minha insaciável receptividade a história para mim era um fornecedor de formas nada mais do que isso né não admira né que eu inspirei horror em outras pessoas né como em mim mesmo mas entre esses pedaços né dos meus talentos eu comecei a procurar por mim mesmo e em meio dessa desse múltiplo pelo um e foi então né e eu só posso e só se pode falar desses assuntos de forma metafórica que eu desci nos cofres do meu ser para um lugar onde os talentos não poderiam me seguir eu me aproximei daquele cofre de tesouro antigo cuja existência eu nunca tinha esquecido porque eu tinha o hábito de descer assim algumas vezes por ano e examinar na superfície esse esse cofre esses momentos tiveram sempre uma uma importância suprema na minha vida mas agora essa inspeção né superficial não mais me satisfaz minhas não mais me satisfez né minhas mãos mergulharam fundo né e trouxeram para cima né camada após camada né esperando encontrar o fundo desse cofre eu nunca encontrei esse fundo elas foram elas trouxeram tudo que elas podiam encontrar né e eu fui enchendo os braços né com essas coisas vou pular mais umas linhas é isto de fato isto que eu encontrei né eram meus próprios tesouros minhas posses pessoais coisas herdadas não emprestadas depois bom olha só assim aqui é um dos momentos onde ele fala o que essa experiência significou para ele vocês vejam né nessa forma como diz aqui metafórica né como ele se redescobre ele redescobre aquilo que está internalizado nele na sua não só na sua consciência individual mas na tradição a que ele pertence né e que ele naquele momento passa a redescobrir né ele vai redescobrir isso em um caminho contínuo que ele vai fazendo nessa depois dessa 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 texuvar né desse retorno dele ao judaísmo né que ele faz né desse regresso é que ele começa então a pesquisar e ler sobre as suas tradições e tal e a interessante que nas suas pesquisas ele vai encontrar ainda texto de Hegel texto de Schelling então texto que marca muito ele que vai ajudar muito na reflexão que ele vai fazer sobre a sua própria tradição que é o texto do Schelling escrito né que dizem ter sido escrito pelo pelo Hegel e com inspiração do Herdeling né que é o mais antigo programa sistemático para o idealismo alemão né ele encontra ali né uma um Schelling que está visualizando um mundo né que precisa encontrar essa uma solução para essa divisão né entre razão e mundo que o Hegel teria deixado lá atrás no século final do século XVIII mas ele vai dizer o seguinte mas o Schelling quando começa a dizer isso né ele depois nas suas obras posteriores ele vai dizer que isso não dá para fazer mais por exemplo a maneira hegeliana ou seja você fazer isso apenas de uma forma racional né encontrando na lógica naquela 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 lógica da necessidade né onde tudo conduz de um encadeamento de raciocínios para explicar o mundo o Schelling passa a descobrir ali pelas meadas do século XIX também a necessidade de você raciocinar sobre a existência e a própria filosofia teria que dar conta disso a existência aquilo que surge né aquilo que é vivo né aquilo que é é dado né na experiência então é uma filosofia que ele chama de filosofia positiva e o Schelling diz talvez a filosofia desse jeito tem que funcionar não na maneira da lógica da necessidade né mas da lógica da experiência e talvez numa forma narrativa né aí isso vai influenciar muito o Roses Wagner na maneira dele pensar o que depois ele vai chamar na sua na composição do seu pensamento que é ele vai também rompendo com aquele hegelianismo ele vai rompendo com as ideias né que ele tinha extraído lá do idealismo alemão de toda a tradição na verdade filosófica como ele vai dizer na obra dele né começa a refletir sobre esse lugar que a filosofia tinha ocupado e como ela distanciava as pessoas da experiência real da experiência da existência da experiência de cada pessoa como um singular da experiência de cada um né como tendo uma forma própria e única né de encarar a própria vida a filosofia do jeito que ela vinha sendo desenvolvido até o idealismo né alemão e o Hegel talvez fosse o principal exemplar disso né representante dessa visão é uma filosofia que destaca o indivíduo dessa experiência concreta e o coloca numa espécie de idealidade numa espécie de abstração dessa experiência e a gente pode dizer né assim traduzindo que o Rosasberg o idealismo ele é uma forma era uma forma ele eu entendi assim como uma forma de desumanização do humano né onde você desencaixa o humano da experiência concreta e o coloca em alguma forma de abstração e especialmente naquela abstração de isso é muito hegeliano que tem o nome de o todo ou a totalidade né esse todo ou totalidade que era uma uma concepção racional não tinha nada da experiência individual não tinha nada da experiência concreta não tinha nada do mundo empírico do indivíduo né tudo se tudo se estava a gente diz filosoficamente subsumido nessa totalidade ou seja tudo dependia dessa totalidade na visão que o Rosasberg vai adquirindo né e o Schering ajudou ele nesse sentido Schering também tinha se distanciado do Hegel né nesse sentido ajuda o Rosasberg a entender a necessidade de pensar e um pensar que incluísse e que se baseasse ou que olhasse para essa experiência da existência né que olhasse para essa experiência concreta que olhasse inclusive para a nossa incapacidade de repente de dar conta da totalidade do mundo e aí entra né assim a reflexão que ele vai fazendo e ele nunca deixou de pensar nisso sobre o quanto o relativismo dele era uma coisa necessária de enfrentar sobre o quanto o niilismo que ele tinha assimilado de um Nietzsche por exemplo uma coisa que ele precisava enfrentar mas a filosofia e a história não davam mais recursos para ele poder enfrentar esses grandes desafios onde que ele vai encontrar esses recursos quando ele recobre esse tesouro de conceitos de categorias né e da experiência de vida que ele encontra na sua própria tradição né e é nesse nesse campo de reflexão que ele vai produzir a sua principal obra que é a estrela da redenção né e o o vai dizer assim interessante que esse é um desses muitos livros de guerra né que surgiram na época porque o Rosales vai escreve literalmente né ele ingressa no exército alemão ele vai pro fronte de guerra né vai pra macedônia né servindo lá e é lá que ele ele nunca parou de refletir ele falou que as épocas de vigília que ele ficava na torre de vigia lá dava um tempo pra ele refletir ele colocava lá uma luzinha de lampião e ele ia escrevendo e ele foi escrevendo a obra dele em cartões postais que ele ia mandando pra mãe dele né na se não engano eles estavam ah não me lembro que cidade que elas estavam já era frankfurt agora fará a memória né mas ela vai armazenando tudo isso e quando termina a guerra ele volta pra casa e aí ele vai compilar a sua obra então o Glasser diz que é um livro de guerra pelo lugar onde ele foi escrito mas era também um livro de guerra contra esse idealismo abstrato né então era contra o idealismo e a favor do indivíduo né então o livro de guerra nesses vários sentidos né onde ele foi escrito no clima que ele foi escrito mas também contra o que ele combatia aquilo que ele defendia né essa é a posição do Glasser aqui então assim na estrela da redeição o Rosasvall tem uma experiência muito interessante também que ele escreve o livro publica e depois por conta do nome inclusive né vou ver se eu consigo comentar um pouco da estrutura do livro por conta do nome do livro ele diz que assim é ele teve um problema muito grande com seus leitores porque as pessoas a partir da primeira publicação do livro dele achavam que ao comprar um livro chamado a estrela da redenção estavam comprando um livro de práticas judaicas e práticas familiares que ajudarem na observância né da tradição e tal e aí ele começou a receber cartas dessas dos leitores reclamando disso olha esse não é um livro para a família judaica isso não é um livro que trata da fé isso não é um livro e ele fala não mas não é mesmo aliás esse não é um livro nem sobre filosofia da religião ele vai dizer isso na verdade é a minha reflexão né é o meu exercício filosófico é o meu trajeto que acho que todo mundo tem que fazer um pouco uma vez na sua vez tem que fazer esse exercício filosófico né ele diz que não é nenhum livro sobre filosofia da religião porque na verdade religião nem aparece ele tem esse cuidado né na obra toda você pode procurar uma vez a palavra religião então ele fala não é uma filosofia da religião porque a religião nem está lá e também não é um livro sobre observância né é uma 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 um trajeto de reflexão que eu faço né onde eu coloco tudo que me me é de mais importante mas não é um livro que vai falar de fé então o que que eu vou ter que fazer aqui ele tomou duas iniciativas na época né uma foi escrever uma espécie de prefácio posterior que ele não quis escrever quando ele produziu o livro não quis escrever um prefácio né ao livro porque ele dizia que aquilo iria de repente induzir o leitor a uma certa e ter um certo entendimento mas depois ele se foi obrigado a escrever e aí surge uma obra que inclusive nomeia o tipo de filosofia que o Rosenzweig vai fazer que é o novo pensamento né essa introdução né que ele escreve uma introdução posterior se chama o novo pensamento e aí ele explica um pouco da estrutura da obra ele fala um pouco do que o moveu né e do tipo de filosofia que ele está produzindo lá que não é mais uma filosofia apenas do pensamento mas é uma filosofia falada né um pensamento falado não é um pensamento mais morto no sentido dele estar destacado da experiência mas é um pensamento que se expressa na fala ou seja que lida com contingência que lida com a existência e que lida com essa experiência mais talvez assim mais concreta do que é a contingência que é quando você está diante de outra pessoa que aí eu retorno aqui é um trecho da carta que ele escreveu quando ele recusa em 1925 a carta de filosofia em Berlim quando ele diz assim hoje em dia escrevendo para o mestre dele Delmeine nem todas as questões me parecem mais que valham a pena fazer a curiosidade científica e o apetite estético onívoro significam para mim muito pouco hoje em dia embora estivesse sob o encanto de ambos lá no passado agora eu só posso perguntar quando eu sou perguntado ou questionar quando eu sou questionado agora eu apenas pergunto ou questiono é é melhor desculpa estava de novo perguntado isto é por pessoas por homens não por especialistas não por eruditos não por scholars sim há um homem em cada erudito em cada scholar um homem que pergunta e espera uma resposta no livro do novo pensamento ele vai dizer o seguinte o novo pensamento significa que você descobre que o outro não é alguém que está ali apenas para te ouvir né mas o outro além de ter ouvidos tem também uma boca ou seja eu nunca sei o que este outro essa pessoa que está diante de mim este humano que está diante de mim vai me responder e eu não sei como eu vou reagir a resposta que virá a mim olha como é um mergulho realmente né na experiência da contingência que o outro que está diante de mim representa não é mais um outro integrado um conceito nem um conceito filosófico nem um conceito político de um estado que define quem é o cidadão quais são as suas atribuições mas é um outro real que está diante dele alguém que como ele se descobre um indivíduo por isso alguém que não só tem ouvidos mas também tem uma boca a contingência este outro que está diante de mim por isso que ele vai dizer que o pensamento dele é um pensamento que mergulha nisso mas ainda assim é um pensamento que vai tentar sistematizar essa essa concepção que ele tem da realidade sistematizar essa concepção que ele tem do mundo em que ele vive e sistematizar a concepção que ele tem da própria experiência que ele tem da sua tradição a estrela da redenção vai ser isso essa tentativa de dar uma ordem a esse pensamento mas não no sentido como talvez os pensadores anteriores tinham de o sistema em si ele englobava o mundo aí a gente encontra um pouco daquilo que o Rosasvaig disse sobre o Schering que é como se ele vai fazendo uma descrição do mundo ele vai pensando ele não define a chegada mas ele tem uma certa ideia de como o mundo está configurado e ele vai refletindo sobre isso e o livro vai sendo produzido dessa maneira a estrela da redenção é isso inclusive ele mostra para nós na edição do livro que a ideia dele porque aquela se chama estrela da redenção porque a imagem que está diante dele é da estrela de Davi que ela é composta por dois triângulos um triângulo com o vértice para cima um triângulo com o vértice para baixo a obra dele é uma tentativa de mostrar esse entendimento do mundo usando essa metáfora do triângulo desses triângulos que estão encaixados na estrela de Davi e mostrando como elas podem ele refletindo sobre ela pode revelar como ele entende esse mundo e por isso que vai ser um entendimento que tem um cunho existencial muito forte então estrela da redenção que está a obra dele vou entrar um pouquinho nela vou ver se eu consigo dar um panorama geral a estrela da redenção então se divide em três partes e aí você vê interessante como inclusive a minha tese eu chamei ela de travessia do nada como Rosesweig se apropria da sua própria tradição judaica como ele se apropria também da tradição filosófica e juntando esses dois tesouros de entendimento que ele tem é que ele vai fazer a sua reflexão a primeira parte da estrela que eles chamam de os elementos ou o o o antemundo eterno esse pré-mundo eterno é o enfrentamento com a maneira da filosofia lidar com a realidade e é interessante como você vê aqui assim como ele de cara nas primeiras coisas que ele faz é colocar abaixo aquilo que ele entendia como o grande erro da filosofia que era o sistema do idealismo alemão que é essa ideia de que você possa a partir de uma concepção de totalidade racional definir o que é o mundo e o mundo se subjugar a essa totalidade racional e como é que ele faz isso ele diz olha a primeira descoberta que a gente vai fazer que essa totalidade que Hegel e os e os filósofos desde os gregos atrás pensam a maneira mais clara de você enfrentar e refutar isso é pensando sobre a morte então o primeiro capítulo aqui é exatamente ele chama-se sobre a morte então a primeira linha é assim primeira linha da estrela da redenção pela morte pelo medo da morte começa o conhecimento do todo veja nessa frase aqui ele vai de certa maneira dizer o seguinte bom isso desde o Sócrates é verdade a filosofia é uma maneira de enfrentar a morte a filosofia é um preparo para a morte mas nessa tradição que vem desde lá do Sócrates que ele na verdade quando ele fala do Hegel ele remonta até o Thales porque aquela ideia de que o racional e o real são uma coisa só mas desde o Sócrates vem essa ideia de que a nossa reflexão é para que a gente possa chegar à morte da maneira adequada só que o que a tradição filosófica vai fazer é não entender esse lugar da morte mas tentar resolver o problema da morte como dizendo que a morte não é uma realidade a morte ela se dissolve quando você entende que na verdade toda a existência é parte de um todo toda a existência faz parte de uma totalidade onde nós na realidade não morremos a morte é uma ideia a morte talvez seja uma concepção que nós temos é claro tem autores que se debateram com isso mas essa é uma ideia muito forte a ideia de totalidade ela teve essa força de tentar resolver o problema da morte aí ele diz o seguinte bom veja só quando o indivíduo morre veja reflexões feitas no fronte de guerra né quando o indivíduo morre não morre a totalidade não morre um conceito não morre uma abstração quem é que morre? aquele indivíduo ou seja se ele pensa sobre ele quando ele diz assim quando morre o indivíduo não morre aquela totalidade hegeliana quem morre sou eu e esta minha morte não pode ser reduzida a uma morte genérica porque o indivíduo quando ele está diante da morte ele está pensando em si ele está sentindo que é ele que vai deixar de existir então ele diz não tem como você transformar esta experiência da morte num conceito e achar que este conceito resolve o problema mas por que que nós tememos a morte? exatamente porque ali naquele momento brota a nossa consciência de individualidade ela é uma individualidade que ela não se ela não se dissolve em nenhum tipo de totalidade e ele levantou nessa reflexão ele vai dizer bom esta consciência da morte do indivíduo faz simplesmente com que aquela ideia de uma totalidade que tenta desaparecer com a morte a morte é um nada ela simplesmente rui ela vem abaixo essa totalidade ele coloca como se a consciência da morte fosse uma cunha que você enfia naquela dobrinha que o idealismo deixa e aquela dobrinha na verdade ela racha o sistema todo porque você encontrou uma coisa que não se se dissolve nesse elemento de totalidade e a partir daí então ele vai fazer toda uma reflexão sobre como se produz o conhecimento ele vai dizer olha essa ideia de que o conhecimento inclusive parta de uma totalidade parte de um conceito prévio parte de uma nação verdadeira que a gente nega que haja um nada porque a partir dali e aí você tem a tradução filosófica toda e Hegel especialmente onde você todo o conhecimento ele é talvez a gente não possa dizer assim mas só para transmitir a ideia como se ele fosse dedutivo você parte de uma totalidade para chegar nas singularidades então ele vai dizer o seguinte olha a primeira coisa que a gente percebe quando nós descobrimos essa a totalidade ruiu a totalidade idealista ruiu é que ao olharmos para a nossa própria existência para o mundo e para aquela outra figura que está aí dada que a gente não sabe muito bem responder que é Deus sabe o que nós sabemos deles? de cada um deles? eu sei que o homem é homem que o mundo é mundo e que Deus é Deus no novo pensamento é vazio só que assim a gente percebe que não adianta fazer aquela pergunta o que é? o que é o homem? o que é o mundo? o que é Deus? sabe por que não adianta fazer essa pergunta? a gente vai cair de novo naquela tentação da substância da essência que resolve tudo que encaixa tudo num grande conceito numa grande totalidade essa já não resolve mais então ele vai dizer no fundo a reflexão filosófica ela vai se dando conta de que o que ela sabe é só aquilo que ela encontra diante de si mesmo então ele está no novo pensamento ele vai fazer o seguinte quando você começa a repetir sobre o que é o homem sabe o que você vai encontrando? tem aquela eu tenho lembrando agora do Shrek só que o Rosasweig fala o seguinte o homem e o mundo são conceitos que parecem como uma cebola você vai descascando você tira uma camada você tira outra você tira outra da cebola sabe o que você encontra? cebola cebola e cebola o Shrek diz não é um parfait não é o bom que fala isso pra ele eu estou fazendo esse apócrifo não dá nada a ver com o Rosasweig mas assim essa ideia de que o conceito que nós temos não encontra nada além do que a coisa que está dentro de nós é Deus é Deus o homem é homem o mundo é mundo significa que não há um conceito prévio que estabeleça o que essas coisas são nós temos que saber que aquilo que nós conhecemos do mundo se dá na experiência direta de cada um deles a experiência que nós temos do homem a experiência que nós temos do mundo a experiência que nós temos de Deus o que nós sabemos deles apenas aquilo aquilo que eles revelam de si mesmos aquilo que para nós é dado na experiência direta com cada um deles então o primeiro assim examino muito muito brevemente como se a primeira parte da estrela da redenção fosse lidar com a tradição com a tradição filosófica grega e mostrar que ela no fundo quando ela abstrai a gente para o conceito ela nos separa dessa existência o que ela encontra ela não consegue dar conta dessa existência que é na verdade ele chama assim esse homem que eu encontro é um homem inefável Deus é inefável e como o mundo é inefável Deus é transcendente o homem é transcendente o mundo é transcendente porque nós não conseguimos dar conta deles um conceito então a primeira parte essa nova maneira de pensar que é não a partir de um conceito prévio mas a partir da experiência do mundo e você consegue dali para frente relatar o que é o mundo pensar sobre ele raciocinar sobre ele mas não a partir de um conceito prévio não a partir de um conceito dado de uma abstração dada mas é claro que isso não é suficiente ou seja ele vai dizer o seguinte tudo que nós sabemos sobre essas coisas que nós não sabemos nada tudo que nós sabemos que o início do conhecimento é um nada mas um nada de conhecimento não nada de realidade por que que eu posso dizer isso quem vai quem vai quem vai tratar desse outro estágio é a segunda parte da estrela da redenção que é quando ele vai dizer bom agora eu vou ter que fazer esse trajeto entre esses dois esses três elementos né que é o homem o mundo e Deus né já que eu não sei nada deles o que eles são em si né eu só posso saber deles aquilo que eles se dão nas relações que eles criam entre eles que relações são essas ele diz bom eu tenho uma relação de Deus com o mundo que a gente chama de criação né eu tenho uma relação de Deus com o homem que é a revelação e eu tenho uma relação do homem com o mundo que é a redenção aí nós estamos falando das das três relações que se estabelece que permite que cada um desses elementos conheça a si mesmo não pelo que eles são em si mas pelo que eles se dão a conhecer é aí que começa a entrar a a aquisição que o Rosenzweig faz muito forte da sua tradição judaica né deixa eu usar o nome da filosofia judaica né só pra gente só estabelecer um termo que não seja útil aqui né um termo ad hoc aqui né filosofia judaica que às vezes é difícil você colocar né tradição religião então vamos usar filosofia judaica já que o Júlio Sgutman nos deu essa possibilidade né filosofia judaica na filosofia judaica ele encontra essas grandes categorias que ajudam ele a lidar com esse mundo sem precisar dos conceitos abstratos sem precisar dos conceitos de totalidade da filosofia né e ali descobre então que a revelação para além daquele conceito por exemplo né apenas que está na antigo testamento que ele não não é que o contrário né mas que a revelação mais do que aquele evento ah histórico que acontece lá no passado que funda na verdade para ele né isso é o que funda o povo judeu não é o povo judeu que cria a ideia de revelação mas a revelação que cria o povo judeu para ele né aquele é uma experiência que se dá lá e funda né um povo mas é uma experiência que se dá no presente na relação de cada indivíduo com Deus e aí que ele vai encontrar na tradição a ideia de a lei judaica né não é para ele na verdade uma forma de estabelecer uma norma externa como seria por isso a preocupação dele de não pensar em termos de religião porque a religião é uma norma externa que diz como ele deve agir né a ideia de mandamento ou lei para ele né é uma estabelecência de uma relação necessária né quando o homem se descobre como esse indivíduo né que estava diante da morte e aí ele vai descobrir que ele não é um indivíduo que nasce de si próprio né ele vai se descobrir como criatura é que começa a partir da reflexão da tradição dele esse indivíduo se descobrir como criatura de Deus e essa é uma relação que vai se dar pelo mandamento do amor amarás a Deus né essa descoberta de que o homem sai de si sai daquele auto isolamento que tudo bem na experiência da morte ele descobriu a si mesmo como indivíduo mas ele podia ficar ali né fechado em si próprio né mas quando ele se descobre na tradição ele fala mas pera tem um elemento que não se reduz a mim tem um elemento que não sou eu que crio que na verdade diferente do que eu de eu criar a mim mesmo é um elemento que está em relação diante de mim e que a minha tradição diz que na verdade é ele que me cria e aí você vai né vai ver ele refletindo sobre a relação do indivíduo com Deus que é uma relação de amor que é a única possibilidade que o indivíduo encontra para sair desse solipsismo sair desse auto enclausuramento tem que encontrar um outro diante de si que chama por ele né um outro que chama por esse indivíduo essa é a experiência da revelação no indivíduo só a partir desta relação onde o indivíduo se descobre né um ser singular se descobre um ser singular diante de um outro ou seja há uma outra realidade diante dele é que esse indivíduo vai poder se virar para o mundo descobrir os outros eus como ele e aí estabelecer uma relação de comunidade né então a revelação que acontece lá atrás acontece no indivíduo e vai agora se expressar na relação que esse indivíduo vai ter com os outros e esta relação é que vai depois se transformar na redenção então você tem os três estágios aí na criação o homem se descobre né como singular a redenção o homem sai de si mesmo a revelação o homem sai de si mesmo no encontro com o eu divino e a redenção se dá quando ele usa essa experiência agora para se relacionar com os outros que estão diante dele e no fundo é claro né o mandamento é que seja uma relação de amor né e só essa relação de amor é que tira o indivíduo de si próprio fazendo um parêntese aqui essa descoberta né do indivíduo como um singular mas que sai de si mesmo né e só ele se torna íntegro completo quando ele sai de si mesmo em direção ao tu divino e em direção a esse outro ao tu né que é o igual a ele que é uma coisa que vem lá do diálogo dele com o Buber né esta descoberta também mostra porque o Rosenzweig era tão refratário às ideias místicas né as correntes místicas do judaísmo né ele desconfiava ele era totalmente contrário à mística de que a mística faria ocorreria o risco de lançar o indivíduo de novo numa numa espécie de 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 ilusão de completude porque já que ele conheceu diretamente a Deus ele não precisa de mais nada né a experiência dele com Deus diretamente seria suficiente né e o Rosenzweig diz que isso é assim na verdade é uma é uma uma faça compreensão é de novo uma maneira de mergulhar o indivíduo em si mesmo em alguma espécie né irracional de entendimento né e esse indivíduo continua fechado em si e numa ideia de Deus que ele tem dentro de si é um indivíduo que não saiu para a experiência daquilo que é o mundo né que é a criação que é esse arranjo que que é que a gente encontra né como dado da nossa existência né e aí então nesse sentido vocês podem ver né a primeira estrela o primeiro triângulo é do livro um né que tem no vértice superior Deus no outro o homem e no outro o mundo agora você inverte esse triângulo coloca o vértice para baixo né a base para cima aí você vai encontrar criação revelação e lá embaixo redenção aí você tem agora o mundo configurado né o mundo está configurado nas suas origens nos seus elementos e nas suas relações o terceiro livro da estrela da redenção agora vai pensar né como essa visão se 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 dá quando o Rosasweig olha para as duas formas em que esta compreensão de mundo formas ele fala ele não chama de religiões tá com as duas formas dessa experiência se apresentam na nossa existência a primeira forma é o próprio judaísmo que na estrela nesse desenho da estrela né ele seria o centro né onde esses dois triângulos né tem aquela área em comum né da estrela ali ele diz bom ali você encontra aquilo que a contribuição que o judaísmo dá para essa nossa nesse nosso entendimento do mundo que é este fogo eterno lá quando ele faz a 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 ele diz não ele tem um correspondência enorme depois né posterior com rosa stock ele dialoga muito nesse sentido né ele vai dizer olha rosa stock assim o cristão é alguém que está sempre necessitando ir em direção a Deus ora o judeu é alguém que já está em Deus então este caminho do cristianismo necessário esse caminho na história ou seja da conversão né você fala da 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 encarnação agora você tem que esperar a segunda vinda esse é um caminho que coloca o cristianismo uma experiência histórica né isso é característico do cristianismo mas o judaísmo como ele nasce da revelação direta por Deus nesse evento ah histórico né este eterno que rompe no mundo né ele está fundado ali a fundação dele é a eternidade né então não é algo que você transmita né ou você você tem isso né na sua natureza ou seja se você nasce judeu ou não tem se você não tem não é que você esteja isolado disso o cristianismo te leva a essa consciência mas veja ele vai dizer na estrela da religião se encontra essa essa imagem o núcleo o núcleo da estrela é este fogo eterno né a estrela se configura através desses raios né que elas vão montando esse panorama das relações esses raios então seriam o cristianismo como experiência histórica né de levar essa mensagem do eterno para o mundo de levar em termos de conversão de levar um anúncio que o judaíno poderia fazer porque ele não vai converter ninguém né judaísmo não é uma tradição de conversão né mas o cristianismo é então por isso ele vai dizer que as duas são complementares né as duas fazem o seu papel uma como mensagem interna mas que não converte a outra que faz o trabalho de conversão que leva essa mensagem para o mundo mas que precisa da referência judaica porque sempre o cristianismo tem o risco de regressar ao paganismo assim que ele descreve né na terceira aqui no terceiro livro da estrela e essa experiência na história né a medida que tanto o judeu na oração na comunidade na experiência de vida né aquele caminhar diante de Deus né ele vai dizendo diz nas palavras do rossesweig ele vai ele não precisa do processo histórico a experiência judaica ela é a histórica né o que ele pode fazer com a experiência do amor com a observância toda de repente antecipar a redenção do mundo enquanto o cristão está trabalhando por ela no mundo buscando esse momento da segunda vida ele precisa do processo histórico né esse Israel que é na verdade esse povo não é a religião né ele faz esse papel de segurar né de manter a chama eterna sempre acesa enquanto a experiência histórica que se dá pelo cristianismo vai ser espalhada pelo mundo e esses dois movimentos é que significam a propriamente a redenção né eles que antecipam eles que trazem a redenção ao mundo mas de forma complementar aqui né então pra encerrar aqui acho que a minha parte de exposição queria muita coisa pra falar mas pra estar diante de um autor desse tamanho né a gente resume o melhor possível então se a estrela da redenção que é esse exercício todo que o José vai estar fazendo de entender o lugar dele no mundo o lugar do indivíduo no mundo o lugar da tradição o lugar de Deus né onde a razão está onde a razão onde ela não alcança né o que que é inefável em nós do mundo em Deus bom pra fazer isso ele começa esse trajeto lembrando pela morte né a primeira linha dele diz então pela morte pelo menos da morte começa o conhecimento ora o terceiro livro como é esse que vai falar do calendário judaico né da experiência judaica depois do mundo cristão e vai terminar com essa essa confirmação da experiência da fé na prática como é que ele vai encerrar o livro e essa aqui é uma das partes mais impressionantes né também assim marcante né deixa eu ver se eu consigo pegar o trechinho certo aqui é que eu tô lendo na tradução agora eu tô lendo na tradução espanhol que é uma que eu gosto bastante que eu usei né que é do do Garcia Baró cadê aqui vou ler só a última frase que se eu não vou lendo pra trás tem que ler tem que ler tem que ler vou ter que ler vou ter que ler o capítulo inteiro mas ele diz assim ó andar com teu Deus na simplicidade essas palavras estão sobre a porta sobre a porta que leva a fora desse resplendor milagroso e cheio de mistério do santuário divino em que nenhum homem pode permanecer com vida mas pra onde se abrem as folhas dessa porta não sabes a vida olha só assim ele encerra o livro e na experiência que o Rosenzwein diz ele encerra o livro ele não tem idolatria com o livro que ele escreve ele diz ali está a minha reflexão e uma vez que eu escrevi a última frase eu mergulhei na vida eu não pra mim as ideias abstradas não me atraem mais tanto que o projeto que ele foi tocar nesses anos todos dali pra frente ele já não muito tempo depois da publicação do livro descobre que ele tem a doença que vai levá-lo à morte que a esclerose amiotrófica lateral acho que é assim que acabou esse homem que era o homem da palavra viva do diálogo da interação acaba com essa doença perdendo inclusive a capacidade de falar vocês sabem disso que ele quando ele chega nos últimos anos de vida e depois no último ano ele não consegue nem se mexer mais ele não consegue articular não perdeu a voz mas o Gladys nunca perdeu a potência de pensar e aquela vivacidade interna que fazia com que ele com a ajuda da esposa dele a Edith ele escrevesse cartas artigos e tal assim só piscando o olho pra ela saber todo o esquema que eles arrumaram pra ele poder escrever e ela ia interpretando os sinais e ele continuou escrevendo até o último minuto mas assim o projeto que ele acabou tocando pra vida dele foi de formar aquela escola livre de estudos judaicos que assim por onde passaram grandes pensadores judeus do século XX o Buber ajudou nesse trabalho o Glasser que colaborou e tantos outros lá porque ele imaginava que bom olha assim como eu descobri a minha minha tradição aquilo que dá a autenticidade aquilo que eu sou por que que a gente não tem mais isso por que que não se estuda mais parece que o judaísmo ele existia lá antes desse período da emancipação ali a educação o ensino e o aprendizado judaico desapareceram então o que a gente precisa fazer agora precisa trazer isso de volta precisa formar os professores precisa fazer uma maneira de que esse conhecimento seja levado aos alunos então a ideia dele toda era de uma escola livre quando se puder não tinha um método rígido mas tinha as áreas de interesse tinha os elementos fundamentais e ele queria que esses professores fossem sendo formados fosse depois ensinar isso nas escolas públicas onde fosse possível para que a comunidade pudesse retomar aquele veio vivo que ele descobriu em si mesmo mas que precisava vencer essa época da emancipação dessa vida burguesa dessa superficialidade que estava corroendo a experiência por dentro e também estava corroendo na reflexão porque a própria reflexão e ele escreve num artigo que eu trabalhei num grupo lá de judaísmo contemporâneo que ele chama lá de filosofia ateia ele mostra como essa reflexão toda inspirada no século XIX foi fazendo com que o próprio pensamento judaico se secularizasse e ele se tornasse mais uma forma de filosofia né então aquele veio de experiência que era vivo que era dinâmico que era real se perdeu bom é preciso recobrar isso né mas não deixando a filosofia não deixando o entendimento não deixando essa reflexão de alto nível de lado por isso ele vai dizer que o filósofo que ele entende na verdade esse novo né filósofo que pensa na o novo pensamento né que esse pensamento fala na verdade ele tem assim como o judeu e o cristão se complementam o filósofo e o teólogo também se complementam a reflexão total ela precisa da filosofia né pra que pra que o indivíduo possa redescobrir a reflexão possa descobrir a razão possa dar os fundamentos possa dar possa ter entendimento do mundo mais né com 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 firmeza com clareza mas pra não correr o risco desse indivíduo por conta dessa reflexão ficar preso de novo em si próprio não cai naquele solipsismo que era um risco que o nitsianismo ele via né podia provocar é aí né que o o filósofo precisa do teólogo porque o teólogo é aquele que vai te falar da da experiência externa né da experiência de fora mas o teólogo precisa também do filósofo porque senão o teólogo é capaz de cair também nessa reflexão toda é é abstrata né é e e e deixar de perceber a a a própria noção de individualidade que a experiência se dá dentro do indivíduo o filósofo e teólogo se complementam um precisa do outro né um pra mostrar como ele sai de si próprio o outro que ele precisa descobrir a sua própria individualidade né e nessa individualidade da experiência né que talvez a teologia né do século XIX pensava só em história né e aí as ideias do mistério né a ideia do milagre desaparecem né e quando mistério e milagre são experiências cotidianas na visão de um que aí eu lembro de novo como o Heschel trabalha isso maravilhosamente bem né mas aqui essas categorias né do mistério do milagre estão no meio da obra aqui mas é preciso para isso a reflexão filosófica e também reflexão teológica bom isso é um pouquinho do Franz Rosen Wagner assim um pouquinho que eu separei para comentar com vocês ele morre em 1929 né não completou 44 anos né e deixou assim uma marca indelével de todos aqueles que cruzaram com ele né especialmente nesses últimos anos a interação dele com o Buber foi uma coisa assim fantástica né que deixou também uma contribuição enorme aí né e e outros tantos pensadores né que que devem a ele eu me lembro que tem uma frase uma 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 coisa que a gente leu no Heschel lembro de um um colega um rabino que passou por nós e que estudava Heschel também e eu encontrei essa frase de novo aqui onde o Rosenzweig diz o seguinte olha só para fechar né sabe o que a gente encontra na revelação de Deus isso mesmo apenas a revelação todo o resto todo o resto são as nossas interpretações são os nossos comentários é aquilo que a gente vai dizer a respeito né mas o que a revelação mostra é apenas isso é aquilo que Deus revela de si próprio ponto né isso eu acho assim fantástico de alguém que que alguém que realmente não não sucumbe à tentação né de voltar à reflexão abstrata e eu me lembro de a gente trabalhando no pensamento situacional do Heschel como isso aparece com uma linguagem ali fantástica também né assim outro jeito incrível de pensar esse respeito deixa eu parar por aqui senão eu não paro muito obrigada doutor Luiz Gueno maravilhoso maravilhoso todos batendo palmas e tudo mais fantástico Rosas Weig sempre a gente fala né o quanto morreu jovem enfim o que poderia ter feito mas vamos lá a questão da contingência é o tema mais frequente você acha que é um dos temas mais frequentes da filosofia judaica olha não sei se é dos mais frequentes mas assim na leitura do Rosenzweig ele é fundamental assim ou seja é claro que a gente aprendeu já muitas batidas de cabeça eu especialmente André aqui não dá para falar de judaísmo sim então assim a gente tem que tem que tem que assumir a realidade de uma tradição que ela é múltipla então do jeito que o Rosenzweig pensa a contingência é a nossa experiência concreta então por exemplo se eu se eu penso na natureza de Deus do jeito que o Rosenzweig pensa Deus está fora da linguagem talvez não fosse tradição racionalista fala sobre Deus mas então se eu não sei o que é o mundo eu tenho como eu tenho como única alternativa experimentar o mundo e como ele fala aqui no final da estrela e também num livrinho que é o programa de aulas que ele ia dar sobre a estrela da redenção que é o entendimento sadio e doente a experiência da 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 contingência ela é a única forma sadia de se pensar sim porque toda vez que a gente recai de novo quando a gente quer fugir da contingência é quando a gente começa a perguntar pelo que as coisas são quando a gente começa a perguntar pelo que as coisas são o nosso pensamento como ele diz ele congela né ele trava no conceito ele fica parado no conceito e a vida começa a escoar e ele está ali preso naquele conceito de onde ele vai tirar uma ideia como essa então essa eu pelo menos assim na leitura que eu fiz ele diz isso inclusive que o livro dele não é judaico o que é judaico dele é o método de pensar e eu entendi na vertente que ele toma do judaísmo o método é exatamente esse do homem que anda ao lado de Deus na simplicidade né e no amor e o resto é o que o que a vida trouxer porque não há não há como você saber o que vem depois não há o que você saber o que vai acontecendo na hora seguinte por mais que a gente queira resolver os problemas com o conceito né o que que resta ao homem o que que nós sabemos de Deus de novo nós sabemos o que Deus revelou de si mesmo o que nós sabemos do futuro bom a gente aposta naquilo que né Deus disse que é e os nossos calos mas o que mais então pensar honestamente é pensar na contingência e finalizo né com aquele outro lembrete que eu fiz eu acho assim que ele exemplifica isso muito bem quando você assume que você está diante de indivíduos singulares né então esta é a experiência da contingência que ela é cotidiana né quando a gente sabe a gente acha que a gente conhece alguém a gente acha que a gente sabe como o outro pensa como o outro se sente a gente se surpreende com aquilo que vem né de quem está ao nosso lado e quanto mais você reflete sobre as coisas mais profundas parece que isso mais isso acontece então a contingência é exatamente o outro que está diante da gente então não tem como pensar assim com honestidade ou com solidez né se não for na contingência não é fácil né não é não é trivial certo as pessoas não gostam disso a gente a gente cria rotina a gente cria calendário a gente cria planos né a gente faz economia poupança a gente faz previdência tudo para evitar a contingência não é se a gente foge da contingência assim sei lá né água e fogo né mas não tem jeito são tentativas né de controlar a contingência ou seja tudo aquilo que nós fazemos na nossa existência hoje ainda cotidiana é prova de que a contingência está ali né está sempre ali batendo a porta alguma coisa pode acontecer pode vir uma pandemia a economia pode dar um baque certo a contingência está sempre batendo a porta mas isso ó meu ele disse assim ele disse no final do livro sabe para onde leva essas portas a vida e a vida é isso então eu acho que ela é uma categoria não sei se a mais mas eu acho que ela é uma das coisas que ele estraga como fundamentais aí na tradição perfeito só lembrando só lembrando que quando o projeto do Labo várias pessoas sabem a gente já comentou mas lembrando que a escola de altos estudos a gente deve muito ao Rosenzweig ou deve 100% ao Rosenzweig na realidade aqui no Labo porque a ideia do Labo veio da escola de altos estudos do Rosenzweig quando Pondé pensou em ter um espaço livre para discussão não só de judaísmo obviamente mas de filosofia de política de comportamento em mídia não é mesmo foi baseada essa ideia na escola de estudos judaicos livres que o Rosenzweig criou então essa aula é como se fosse uma homenagem também que o Luiz está fazendo por tudo que a gente vem passando e por toda a ideia que o Pondé teve vamos lá o Arthur o Arthur está fazendo essa pergunta esse novo pensamento proposto por Rosenzweig pretende-se universalista ou trata-se de um pensamento que visa renovar a autocompreensão e a prática de judeus e cristãos é assim eu não diria universalista Arthur que fez a pergunta Arthur obrigado não diria universalista porque o próprio Rosenzweig no terceiro livro ele admite que há outras grandes tradições que às vezes são negadas mas que ele fala olha elas mostram como Deus fala para além da experiência judaico-cristã isso aparece ali em textos que ele deixa subentendido subentendido tem hora que ele é até explícito mas ele não desenvolve isso assim mas assim quem pensa em termos de contingência com ele que esse mundo não está sob nosso controle e que fugiu de um pensamento de totalidade eu acho que assim qualquer ideia de universalismo seria ele seria meio avesso ela sabe a forma de pensamento que ele adotou então ele pensa dentro da tradição judaico-cristã e ele pensa então como ela é uma maneira de você ler o mundo e se encontrar nesse mundo e claro aí sim quando você fala da renovação em termos do judaísmo absolutamente sim por isso que a escola livre de estudos judaicos teve para ele tinha essa importância que é exatamente esse resgate que ele teve na experiência lá do Yom Kippur que ele entende que a escola poderia ajudar que outros tantos e tantos especialmente a escola era para adultos a educação adulta mas ela avisava que esse entendimento chegasse às escolas às crianças então tanto que ele tem um livro lá que se chama se eu não falhar no título agora On Jewish Education On Jewish Learning Isso On Jewish Learning é isso aqui onde ele discute exatamente esse grande projeto que está por trás da escola e que ela não é uma escola de informação mas é uma escola no sentido de lançar as pessoas à vida então no caso judaico sim no caso cristão eu não sei se ele deixa isso para os cristãos resolverem mas ao menos ele coloca a relação muito clara que ele vê entre o judaísmo e o cristianismo cada um no seu lugar e que não é um lugar de confronto e conflito mas é um lugar de pertencer de estar numa mesma direção mas com papéis diferentes talvez outras tradições tenham outros papéis tenham outras formas que ele não aborda mas que ele deixa subentendido e de repente sejam outras maneiras como ele fala forma e não religião são outras formas e que isso poderia talvez se manifestar mas isso é uma coisa que a gente não vai saber porque ele não desenvolveu pelo menos até onde eu li dele eu não encontrei isso pode ser que em textos que eu ainda não não li não estudei ele possa abordar mas é o que eu poderia te dizer agora o Marcelo colocou um link da venda do livro em espanhol também eu coloquei o livro em inglês o Star of Redemption acho que 30 e tantos euros em espanhol 26 dólares foi fácil a vida a tradução em inglês a melhor que tem hoje em dia tem uma antiga que acho que é dos anos 60 mas que vários comentadores disseram que ela não é muito boa uma tradução muito boa é da Barbara Galley tá essa edição aqui que é da Wisconsin ah essa que eu tenho também aquelas que olha lá pra cima só que eu não vou conseguir como eu tenho uma estante aqui só de Rosenzweig então essa aqui se vocês forem adquirir procurem essa a Barbara Galley é uma estudiosa e uma excelente tradutora dá uma tradução bem mais recente então vale a pena dá uma pensada na estante virtual essa edição espanhola que é maravilhosa que o Rubens o Rabino lá estava falando pra gente que conheceu inclusive o Garcia Baró quando do lançamento dessa tradução todo mundo se lembrando exato você vou fazer duas perguntas a questão antes de eu ir pra finalizar eu quero finalizar com o negócio do Yom Kippur você falou do do Július Gutmann e da questão da filosofia do judaísmo qual é essa contribuição do Július Gutmann que você falou é assim é muito comum você encontrar o problema de se filósofos judeus pensando estão fazendo a filosofia judaica ou só filosofia então o Gutmann ele faz toda uma investigação diz olha sim você isso é um problema o que é interessante na obra que ele faz como é que se chama eu coloquei o link aqui você colocou? o título é filosofia do judaísmo a filosofia do judaísmo isso tem em português exatamente a gente estudou esse livro juntos o que ele faz ali assim ele mostra como a partir como o Rosenzweig fez a partir de categorias de questões que são judaicas esses pensadores desenvolveram verdadeiros sistemas filosóficos que se integram na tradição filosófica então assim o que eu acho interessante que é o que a estrela de redenção para mim representa é exatamente esse diálogo e essa articulação entre duas tradições a tradição filosófica grega e a tradição filosófica judaica elas não precisam ser dois mundos se eu falo de filosofia é só grego se eu falo judaísmo eu falo só de judaísmo não o Rosenzweig não ele está dizendo olha são categorias de pensamento são categorias de descrição são categorias da realidade são categorias linguísticas ou existenciais que elas têm elas têm uma proximidade muito grande elas 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 permitem você sistematizar a visão do mundo de forma fantástica se eu racho as duas eu perco o Gutmann então ele fez muito disso também ele mostrou esses grandes são judeus importantíssimos na história que trouxeram contribuições que estão até hoje mas para você se você pensa no Maimonides o que o Maimonides fez teologia ou filosofia ou o filo de Alexandria o que ele fez? filosofia ou teologia? usando teologia para reflexão tradicional judaica estou usando aqui um termo claro como o Rosenzweig usa ali eu também estou me dando o direito de ir na direção na sombra do mestre então assim o que eu acho o que é interessante e o Gutmann termina o livro dele com o Rosenzweig o que ele faz é isso para mostrar olha são judeus pensando filosoficamente e você vê essas categorias do pensamento judaico aparecendo ali isso eu acho que é que é a parte mais interessante falando sim para a gente encerrar quando a gente fala do momento que ele teve no Yom Kippur e que ele diz I remain a Jew eu permaneço judeu antes a gente brincava muito né Luiz falando o que será que aconteceu com ele ali na sinagoga no momento mas a gente pode entender isso perfeitamente entendendo o momento do Yom Kippur do principal data e o que isso aconteceu quer dizer antes eu pensava assim eu não sei se você passou por esse raciocínio mas eu queria ouvir de você eu falava mas eu queria ser uma mosquinha para estar naquela sinagoga e olhar para o Rosenzweig e pensar o que está acontecendo nessa reza que ele teve esse momento de desmoronamento e tal como você falou mas é muito é muito fácil entre aspas entender o que o que se passou com ele como judeu estando numa noite numa sinagoga conservadora onde está se rezando o Yom Kippur isso é fácil de entender para você também o que você acha assim como eu disse André como eu não sou judeu nunca fiz a cerimônia não tem problema eu posso fazer não eu sei mas assim só fazendo essa ressalva que eu posso tentar de uma forma muito empática assim pelos textos dele tentar me colocar um pouquinho nos pés dele e tem um dos momentos na carta que ele escreve lá onde ele está dizendo assim olha e o Glatz ele relata isso de uma maneira assim também muito legal muito bonita ele está dizendo olha naquele momento assim que as rezas passam termina e a noite vai chegando aquele homem está ele agora se ele consegue perdoar e ser perdoado é ele diante de Deus não tem mais passado não tem mundo não tem nada agora só ele e o seu Deus ou seja se você toma esta imagem a mim parece assim é uma experiência primeiro existencial muito profunda uma experiência religiosa muito profunda mas uma experiência também de singularidade de individualidade muito profunda sabe assim do jeito que esse relato para mim então tudo aquilo que ele vai depois como o Glatz ele descreve se a Estrela da Redenção é um livro que combate para defender o indivíduo me parece que a primeira grande descoberta desse indivíduo é exatamente ali na hora que ele está é ele não tem mais ninguém se Deus perdoa se ele não perdoa então é ele com Deus não tem intermediação não tem mais vítimas tudo que está feito está feito agora amigo é ali é você com ele o resto então assim de certa maneira é uma experiência assim quando ele descreve ele caiu a ruína toda ele foi descobrido nos escombros aquele seu cofre precisou dessa face diante dele para derrubar tudo aquilo que ele achava que ele sabia a confiança dele nos talentos dele na inteligência dele foi tudo e aí ele se descobre com aquele indivíduo diante do seu criador e agora não tem quem resolver por ele ele tem que se acertar consigo próprio então assim aproveitando André tem esse aspecto que acho que a gente não pode porque o Glatzer como conviveu com ele tem autoridade de falar com quem esteve na intimidade do Rostos Fá então eu acho que assim não pode se ah então Yara que fala aqui exatamente então o Glatzer relata isso da oração do Kornigre mas peraí o que eu estava falando aqui do que o Glatzer relatava vou até fazer uma observação que o Kornigre fala fala você fala não o Glatzer tem essa vantagem de falar a partir da intimidade mas tem outras obras recentes tem uma pesquisa de um professor chamado Benjamin Pollock que ele tem um capítulo de um livro dele que agora eu não vou lembrar depois se vocês me perguntarem eu mando a referência mas onde ele estuda exatamente ele estuda um pouco essa vou colocar entre aspas o mito da conversão do Rosenzweig no Yom Kippur ele fala olha a gente dá uma importância muito grande a este momento mas se a gente vai acompanhando a correspondência dele tudo o que ele vai falando nos últimos 3 ou 4 anos você vê que aquilo está fervendo está cozinhando dele de uma forma muito intensa ele está lidando com 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 gnosticismo com essa com essa negação do mundo então tem um monte de questões que estão fervendo dentro dele então talvez Yom Kippur não seja o único responsável claro por essa mas não dá para desconsiderar o relato do Glasser que é o momento de virada turning point tanto que ele escreve nessa carta que ele escreve para o Mayner que ele declara isso claramente aconteceu em 1913 não foi só nos anos anteriores em 1913 aconteceu uma coisa que não podia escrever senão como ruína então você tem que dar valor às palavras do próprio autor e também da confiança alguém que relata a partir de uma convivência muito íntima um verdadeiro ao Glasser foi confiado toda 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 todo o arquivo do Rosenzweig ele foi responsável por toda a obra dele da continuidade então eu acho que isso tem um peso apesar da pesquisa do Pollock ser muito muito bem fundamentada a minha relata da experiência ainda tem um lugar especial porque isso é parte pensando em termos existenciais da experiência de um indivíduo não dá para você desconsiderar a força que isso tem perfeito então para ele é isso a Yara está falando de ouvir o Colnidre que você falou também o Colnidre apareceu até ontem no seminário dos agostinianos vejam bem como é a força dessa reza eu agradeço muito ao meu querido Luiz agradeço muito a vocês que estiveram aqui semana que vem parabéns parabéns maravilhoso Luiz todos os comentários obrigado a todos o Luiz podia dar um curso só de Rosenzweig não é mesmo quem gostou levanta a mão para eu ver no quadradinho olha quantas mãos levantadas coisa maravilhosa imagina dando mais ideia para a pessoa semana que vem a gente vai dar um salto e vamos falar de Gershon Scholem o grande estudioso de cabala com a Juliana depois dia 28 temos falando em Rabino temos Rabino Rubem falando de Levinas dia 5 de outubro temos Adriana falando de Ana Arendt e tem feriado e dia 19 nossa querida Maria José Caldeira do Amaral aqui presente falará sobre a mística Ette Hilleson beijos meus queridos até semana que vem não dá para perder nada por favor beijo gente até semana que vem tchau tchau